Enigma do Oriente Essa pessoa ainda está no meu caminho? Ponto Vamos ver se essa pessoa ainda está no seu caminho Opção 1, seu José Pilintra Opção 2, seu Tranca Rua Para quem já teve relacionamento sério com essa pessoa Opção 3, Formogira Cigana Opção 4, Dona Maria Padilha Para quem já ficou Para quem quer ficar Está conhecendo alguém Quer saber se essa pessoa está no seu caminho Ou se essa pessoa é do seu caminho Promoção que eu vou fazer aqui Quem for lá no canal da Bruxa Só botar no Youtube, canal da Bruxa Você vai entrar no canal dela Vai falar Bruxa, o Igor O Igor do canal Enigma do Oriente Pediu para você falar o meu nome Que eu vou ganhar a promoção Das 5 perguntinhas dele O Igor fez uma promoção Se você falar o meu nome no canal Eu vou ganhar a promoção Então fala o meu nome As duas primeiras pessoas Mas você tem que marcar o vídeo Para saber o que ela falou Tá bom, pessoal? Canal Enigma do Oriente Aqui não temos E não somos melhor que ninguém Tá bom? Aqui é uma família A gente e os outros canais de tarô Sempre levando o melhor para vocês Tá bom? Um beijo, bruxa Esse é o canal Enigma do Oriente Vamos para a primeira opção Do seu José Pilintra Quem não conseguiu fazer a escolha Dê uma pausa no vídeo Eu vou continuar Para o vídeo não ficar tão extenso Se essa pessoa Ainda está nos seus caminhos Ou se essa pessoa Está nos seus caminhos Acho que o tema é esse É isso mesmo, pessoal Vamos ver se essa pessoa Está nos seus caminhos Ainda volta? Deixa eu ver aqui Produção, o que que tem? Ah, tá Então, pessoal O tema é se essa pessoa Ainda está nos seus caminhos Tá? Vamos ver aqui É muita informação, gente Você não tem ideia Salve o seu José Pilintra Se essa pessoa Ainda está nos seus caminhos Ou vai estar nos seus caminhos Canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva A espiritualidade Através do senhor José Pilintra Fala o quê? Não precisa nem falar muito Seu José, como sempre É muito objetivo Seu José chega falando Mesmo Seu José fala Seu José fala Que mesmo apesar desse corte Que vocês tiveram Vai vir um período De estabilidade Onde essa pessoa Vai sim regressar Para a sua vida Existe amor Essa pessoa Te acha uma pessoa maravilhosa Essa pessoa aqui Quer resolver os problemas De vocês Para que vocês possam Sim estar juntos ainda É uma pessoa Que eu vejo Que mesmo tendo orgulhos Essa pessoa vai passar Por cima do orgulho E vai se permitir Uma mudança Por quê? Longe de você também Essa pessoa não se encontra bem As coisas não estão legais Para ela Pensa demais em você Os pensamentos dela Estão em você Essa pessoa tem muito desejo De ter uma estabilidade Para vocês ficarem juntos Essa pessoa tem muito desejo Por você Aqui gente É uma aliança Aqui essa pessoa Volta para os seus caminhos Com uma visão diferente E uma nova oportunidade E uma nova oportunidade terá Então desde já Você coloque o seu nome Para o senhor José Pilintra Abençoar os seus caminhos Abençoar a sua vida Hoje, amanhã e sempre Quem acredita no seu Zé Coloque nos comentários Eu acredito na força Do seu Zé Pilintra E veja o que acontece Canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Vai lá no canal da Bruxa E participa da promoção É Vamos lá pessoal A segunda opção É do senhor Tranca Rua Tá bom Mas antes disso Se essa leitura Você acha que não combinou Com você Participe da promoção Onde eu respondo As cinco perguntinhas Por um valor simbólico WhatsApp na tela do vídeo É o 2199-703-7548 Salve senhor Tranca Rua Essa pessoa Ainda está nos seus caminhos Essa pessoa está Vamos ver se essa pessoa Está nos seus caminhos Ou vai estar Ou está Vamos lá Salve senhor Tranca Rua Vamos ver Para você que escolheu a opção 2 Senhor Tranca Rua Se essa pessoa ainda está Nos seus caminhos Bom vamos lá O senhor Tranca Rua Traz para você A seguinte mensagem É uma pessoa Que o caminho dela Está totalmente fechado Longe de você Está carregando o mundo Nas costas As coisas não estão boas Com o encerramento Do ciclo Que vocês tiveram Muitas pessoas aqui Terminaram Estão afastadas Obrigados Por orgulho Por criancice Essa pessoa Hoje ela está Com a visão diferente Está com a visão Mais ampla E vejo ela te chamando Para conversar Ela tomando uma atitude Para conversar com você Vocês vão ter uma Conversa franca Após essa conversa Vem um período de vitórias Em relação a você Essa pessoa Você não sai da mente Dessa pessoa Gente Essa pessoa está tomando Força Coragem Para tomar uma iniciativa Demonstrar o desejo E a vontade Que ela tem De estar com você Vem um período de vitórias Essa pessoa Está nos seus caminhos É Gostou de ouvir né Essa pessoa Está nos seus caminhos Volta Sem ser criança Sem criancice Vai voltar a ter uma estabilidade Com você Uma segurança afetiva Aonde você Essa pessoa Terão sim Continuidade Nesse relacionamento Que vocês tem tudo Para estar juntos Gente Existe amor Existe desejo Existe vontade De estar juntos Existe sentimentos Mas Muitas das vezes A pessoa mesma Fecha O caminho de vocês Agora O seu tranca rua Fala que o período É de vocês conversarem Colocar Os pingos No is Você vai dizer O que você gosta O que você não gosta E assim também Ela vai fazer Com isso Sai aqui Que vocês vão se respeitar Mais Vão entrar Numa sintonia Aonde Esse ajuste Vai fazer vocês Contemplarem Essa relação De uma forma Benéfica Aonde vocês vão Conseguir Ter o resultado Tão esperado Tá bom Existe amor Existe É uma energia De completude Aqui Completude Total Canal Enigma do Oriente Salve Senhor Tranca Rua Que o seu Tranca Rua Abençoe a todos Aqui Que o seu Tranca Rua Traga prosperidade Saúde E amor Pra vocês Não combinou Com a sua realidade Deixe o seu nome O nome das pessoas Que você gosta E venha Contribuir Aqui Com o nosso Canal Enigma do Oriente Já sabe Para participar Das cinco Perguntinhas WhatsApp Na tela do vídeo São cinco Perguntas Que são Respondidas Via gravação De áudio Ou gravação De vídeo Pelo WhatsApp Sem necessidade De marcar Horário Preço Promocional E fazemos E desfazemos Também Qualquer tipo De trabalhos Espirituais Opção três Pombogira Cigana Será que essa Pessoa Ainda está Nos seus Caminhos Lembrando Que a opção Três São para Pessoas Que nunca Ficaram Sérios Ficaram Estão Ficando Ou estão Querendo Ficar Com alguém Tá bom Salve Pombogira Cigana Que a Pombogira Cigana Abençoe Todos Que aqui Estão Será Que essa Pessoa Está Nos Seus Caminhos Vamos Vamos ver Vamos ver Pessoal Pensa na Pessoa Traz Energia Dessa Pessoa Se essa Pessoa Está Nos seus Caminhos Sim Pessoal Continua Nos seus Caminhos Vem Notícia Boa Vem Notícia Inesperada Vem Momento Onde Esse Amor Vai Prevalecer Vem Mudanças Positivas Trazendo Para você Uma Energia De Sucesso De Realização Se a Pessoa Te Deseja Muito A Pessoa Gosta De Você É Uma Pessoa Leal A Você Foi Verdadeira Com Você E É Verdadeira Se a Pessoa Entende Que Você É Uma Pessoa Para Ter Um Relacionamento Sério Vem Triunfo Vem Uma Conquista Entre Vocês Ainda Vocês Ainda Vão Ter Uma Riqueza Nesse Compromisso De Vocês Aí Haverá Uma Reconciliação Onde Esse Afastamento Vai Acabar Se a Pessoa Vai Iniciar Essa Relação Com Você Vai Demostrar Sentimentos Reconciliação Não Quer dizer Que Vocês Tenham Ficado Pessoal Reconciliação De Voltar A Se Falar Reconciliação Você Voltar A Ter Aquela Rotina De Conviver Com A Pessoa Essa Pessoa Aqui É Uma Novidade Muito Boa Nos Seus Caminhos Essa Amizade Vai Para Um Outro Patamar Sim Essa Pessoa Está Projetada No Seu Caminho Para Vocês Viverem Um Relacionamento Tá Se A Pessoa Gosta De Você Essa Pessoa Te Acha Uma Pessoa Especial Vai Se Comunicar Com Você Ela Já Planeja Te Surpreender Positivamente Para Quem Estava Um Pouco Afastado Ou Essa Pessoa Não Demonstrava Tanto Interesse Balela Essa Pessoa Vai Demonstrar Mais Interesse Sim Essa Pessoa Faz Planos Com Você Deseja Ter Você Na Vida Dela Para Quem Já Ficou Se A Pessoa Quer Ficar Apenas Na Amizade Vem Alegrias Para Vocês Em Relação A Pessoa Deixe Seu Nome Na Corrente De Oração Para Que A Pombogira Cigana Abençoe Você Abençoe Seus Caminhos Traga Coisas Boas Para Vocês Tá Bom Canal Enigma Do Oriente Vamos Para A Abção Número 4 Dona Maria Padilha Lembrando A Vocês Da Nossa Promoção De Cinco Perguntinhas WhatsApp Cinco Perguntas Respondidas Via Gravação De WhatsApp De Vídeo Ou De Áudio Tá Bom Canal Enigma Do Oriente Salve Dona Maria Padilha Se Essa Pessoa Ainda Está Nos Seus Caminhos Ou Vai Estar Nos Seus Caminhos Lembrando Que A Opção Número 4 São Para Pessoas Que Nunca Tiveram Relacionamento Sério Estão Conhecendo Já Ficaram E Você Quer Saber Se Ela Está Nos Seus Caminhos Que A Maria Padilha Abençoe A Todos Que Estão Vendo Esse Vídeo Compartilha Esse Vídeo Se Inscreva No Canal E Deixe O Seu Like Salve Dona Maria Padilha Salve Sua Força Se Essa Pessoa Está Nos Seus Caminhos Nossa Senhora Pessoal Aqui Sinceramente Aqui Vocês Estavam Pensando Em Ficar Ou Já Ficaram E Essa Pessoa Deu Uma Afastadinha Deu Uma Sumidinha E Por Que Essa Pessoa Está Resolvendo Uma Questão Da Vila Dela Para Poder Assumir Você Ou Essa Pessoa Acabou De Passar Por Uma Separação Ela Vai Se Separar Mas Sim Carta Dos Caminhos Aqui Gente Ela Está Nos Seus Caminhos Vocês Vão Entrar Num Relacionamento Dona Maria Padilha Fala Que Essa Pessoa Encantada Com Você Tem Sentimentos Gosta De Você Gosta Da Sua Companhia Ela Gosta De Estar Com Você Faz Bem Para Essa Pessoa Essa Pessoa Te Vontade Sério Vem Essa Situa Para Você Da Melhor Forma Possível Eu Acredito Na Dona Maria Padilha E Você Canal Enigma Do Oriente Compartilha Esse Vídeo Se Inscreva No Canal Deixo Emigma Do Oriente